Olá, Senhoras de Escorpião, estamos aqui mais uma vez para a leitura de Solteiros. Solteiros para o mês de outubro de 2017. Vamos ver as previsões. Solteiros, vamos ver, vamos ver. Ok, Solteiros. Bom, os solteiros estão deixando uma relação porque estão indecisos, talvez, entre duas pessoas e muito carregados de trabalho. Vamos ver. Escorpião, signo de água. Bom, escorpião, aqui é um final de o vosso trabalho. O trabalho pode ser de amor, como estamos falando, de amor, que está concluído, algo que vocês queriam. Muitos de vocês estão olhando para alguém que está distante, vão receber notícias dessa pessoa, alguma coisa que vocês não estavam vendo, mas que vai se aclarar. Essa pessoa, uma pessoa pode ser de terra, uma pessoa de fogo. Bom, se for de terra, pode ser capricórnio, virgem ou touro. E de fogo pode ser ares, ares, sagitário ou leão. Essa pessoa, uma pessoa que estava na vida, gosta de ir trabalhar para manter a sua família bem economicamente. Essa pessoa pode estar longe de vocês, pode morar em outro estado, em outra cidade, né? Mas estar fazendo planos de família, para ter uma família com vocês. Vocês podem... Este mês não diz que vão encontrar essa pessoa, que vão dar de cara com ela, né? Mas vocês vão fazer uma transformação na vossa vida. Algo que vocês não estavam vendo claro nessa relação, vocês vão ver este mês de outubro. Vão fazer uma mudança. Ou continuam, ou não continuam. Porque muitos de vocês estão cansados de esperar por resultados dessa pessoa, né? Porque essa pessoa pode ser uma pessoa muito ocupada no trabalho e não tem muito tempo para vocês no amor. Ou vice-versa, ou vocês também podem não ter muito tempo para essa pessoa. Mas vai ser um mês mais de trabalho do que propriamente de amor. Só é isso. Meu signo de escorpião para o mês de outubro de 2017. Um beijo da Queen of Wands e até o próximo vídeo, tá bom?